Os jogos nesses últimos dois anos, 2017 e 2016, estão ficando cada vez mais realistas. A gente vê games com gráficos ali até mais realistas do que a vida real. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou citar pra vocês 6 jogos que simulam a vida. Games ali que a gente consegue viver dentro do jogo. Que é uma ideia bem interessante e vocês curtem muito. Eu até postei um vídeo sobre 6 jogos que simulam a vida pra celular. E o vídeo atingiu quase 6 mil likes. Valeu mesmo galera, é nóis. Bom, no vídeo de hoje a gente vai trazer a mesma ideia. Jogos ali que tem essa parada de simulação de vida, só que pra PC. No vídeo de hoje eu vou citar jogos que eu nunca citei no canal. E são uns games bem legais. Dessa vez com 6 jogos que simulam a vida, parte 2. Então bom, bora pro vídeo. Começando aqui a nossa lista, eu vou trazer pra vocês o jogo Second Life. Um dos games mais requisitados aqui do canal. Ele é um game lançado em 2003 pela Linden Lab. E foi lançado pra Windows, Mac e também Linux. O jogo é basicamente um game de simulação de vida real no estilo ali do Identity. Só que no Game Identity a gente vai ter muito mais coisa. E ele é basicamente um Second Life aprimorado. No jogo Second Life a gente pode desde criar nosso negócio até virar um popstar. Ou literalmente pegar propriedades ali e vender elas. É uma ideia bem legal. E o game com certeza vale muito a pena. Uma coisa que atraiu muita gente ali pro Second Life. Que era possível ganhar dinheiro dentro do jogo. Então a gente podia, por exemplo, fazer ali uma empresa de venda de roupas. E cobrar ali dinheiro real por essas roupas. E dinheiro do jogo também. Mas muita gente tava cobrando dinheiro real. Que nem a gente tem ali o mercado de skins do CSGO. E ele ainda, mesmo sendo lançado em 2003, é um jogo muito jogado. Que eu recomendo se você curte o jogo que simula a vida real. E ele tá totalmente de graça pra você baixar. Então eu vou deixar o link aí na descrição. O jogo 2 aqui da nossa lista é um game que eu já citei aqui no canal. Mas ele é um jogo que eu também não podia deixar de citar na nossa lista. Porque ele é um dos jogos mais realistas. E com uma das ideias mais feras que eu já vi. Desde que eu comecei a fazer vídeos aqui pro canal. Falou pra vocês do jogo Robo Tough Life. Ele é um game em single player que pode ser jogado em multiplayer também. Foi lançado no dia 25 de julho desse ano de 2017. A desenvolvedora dele é Perun Creative. E ele é um game de RPG, indie, aventura e simulação. Onde a gente vai ter uma ideia basicamente de viver como se a gente fosse um mendigo. No game a gente tá ali numa cidade grande. Vai ter ali que sobreviver ao frio. Vai ter que vasculhar por comida no lixão. Então é uma ideia muito fera de simulação. Que simula a vida real. Como se você fosse um mendigo. E mesmo com uma ideia top dessas. O jogo nem vendeu tanto. Mas mesmo assim é um game que eu recomendo demais a todos vocês. E custa cerca de 36 reais ali na Steam. Youtubers Life é o jogo 3 aqui da nossa lista. Com o grande sucesso dos Youtubers em 18 de maio de 2016. O jogo Youtubers Life entrou ali pra Steam. E lançou desde já até pra iOS, Android e também pra todos os computadores. Seja Mac, Linux ou Windows. O jogo tem as avaliações em 70% positivas. E custa 45 reais na Steam. E sem dúvida é um jogo que vale muito a pena. E ele simula a sua vida como se você fosse um Youtuber. Você vai começar ali com poucos inscritos. E seu objetivo é crescer o seu canal ali. Em meio a uma ideia bem fera de gameplay que roda ali até em peixes fracos. O jogo só precisa de 2GB de RAM. E não precisa de placa de vídeo. Ele sem dúvida é um jogo que vale muito a pena. E eu recomendo demais ali a todos vocês. E apresenta uma ideia de variedades muito top. Onde a gente consegue fazer nosso canal desde gameplays até criar um canal de culinária. O que é muito fera. Outro jogo muito fera também, que eu não podia deixar de citar. É o jogão Valnir R.O.K. Ele é um jogo roleplay de MMORPG que vai ter lançamento na Steam em breve. Recentemente eles divulgaram um trailer muito fera. E muita gente está falando que o game vai ter a Closet Alpha liberada nessa semana ainda. Então vamos ver se vai ter ou não. Se tiver, provavelmente eu vou fazer um vídeo aqui para vocês. Ele é um jogo que basicamente vai simular nossa vida na época medieval. A gente vai poder trabalhar desde ferreiro até um caçador de recompensas que mata pessoas por dinheiro. O jogo vai funcionar totalmente em tempo real, multiplayer. E com certeza é um jogo que vale muito a pena. Eu estou bem empolgado com a proposta desse jogo. Eu já fiz um vídeo falando sobre mais detalhes dele aqui no canal. Então dá uma olhada que está muito fera. Bom pessoal, e finalizando aqui a nossa lista, vamos citar para vocês o jogo Spore. Que é um simulador de vida bem ao pé da letra. Ele com certeza é um jogo que vale muito a pena. E é um dos melhores jogos simuladores de vida que eu já joguei. Ele foi lançado em 2008. E desde lá já fez um sucesso estrondoso. E tem 87% em aprovação dos usuários na Steam. Ele é um game que pode ser jogado em modo single player. E foi feito pela EA. A ideia do jogo é fazer uma simulação de vida. Onde a gente vai começar como uma pequena célula. E vai evoluindo ali desde o modo de... Onde a gente vira por exemplo um animal. Até o modo em que a gente vai ter ali uma nave espacial. E vai poder sair colonizando o mundo inteiro. O game tem vários estágios de evolução. E o nosso objetivo é evoluir cada vez mais. E ir vivendo a nossa vida. O jogo sem dúvida vale muito a pena. E tem uma das ideias mais tops ali. Do mundo dos games. Ele é um jogo que roda bem fácil em PCs fracos. Precisando ali somente de 512 MB de RAM. E não precisa de placa de vídeo. Então é bem tranquilo para rodar esse jogo. Bom galera eu vou finalizar basicamente o meu vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. E é claro comentar o que você achou desse vídeo. Um grande abraço aí a todo mundo. Valeu mesmo. Tamo junto sempre galera. A inscrita é família. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo.